Que bom que você gostou da minha ideia. Você vai ver. Tudo vai melhorar. Não tem vergonha na cara? Ele é meu marido agora, Marti. Assume de uma vez o filho que você fez com outra mulher. Du, o que ela tá falando? Ele não te contou? Terá engravidou a irmã de Lamarce. E deve se casar com ela também. Isso é verdade? Se o filho é mesmo de Terá, ele jamais fugirá dos seus deveres. É o mínimo que eu espero. Afinal, ele tem fugido até hoje. Nadia. Seu canalha. Veja como você fala comigo. Com licença, eu preciso resolver umas coisas. Grávida ou serve enquanto estava comigo? Foi um erro, Nadia. Foi um erro. E por quanto tempo eu pretendia me esconder isso? Sinceramente? Eu esperava mais de você. O Terá porque eu me interessei parecer ser um homem diferente. Respeitoso, fiel. Mas pelo jeito eu tava enganada. E o que você esperava de mim, Nadia? Foi você quem insistiu pra que eu mudasse. Esqueceu? Você me estimulou a ser o homem que eu sou agora. Ah, então a culpa é minha. Eu te joguei nos braços, aquela serva? Não, mas você fez parte da minha mudança! Se eu fosse o mesmo homem que te salvou dos salteadores a caminho de Ur, a gente não estaria aqui junto. Você me afastou dos meus valores. E você sabe disso. É aí que tá, né? A amante quer fidelidade, quer exigir fidelidade, mas não tem como. Se ela já tirou ele da fidelidade quando ela o levou a trair a esposa. É, fez com outra e agora não quer que aconteça com ela mesma. Então, é óbvio. Ela é errada e ele também. Os dois da mesma forma. Mas o que esperar, né? O que esperar? Se uma pessoa está traindo outra para ficar com você, ela vai te trair também. Não adianta você plantar laranja e querer colher maçã. Você só vai colher aquilo que você plantou. Você plantou infidelidade? Você plantou uma destruição de uma família? Você vai colher isso para você também. Não tenha dúvida disso. É a lei do retorno. Essa lei não falha, infelizmente. Fica aí a dica. A novela Gênesis, por sinal, na Record, está um sucesso. Vale a pena acompanhar todas as noites, segunda a sexta, às nove da noite. Da noite. Tchau, 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 tchau Obrigado.